Olha ele, olha ele, está começando mais um programa Tá Na Rede, comigo, Rodrigo Oliver, canal 18.1, aqui da RedeTV, e quem quiser assistir no esflix.com.br. Como vocês podem ver, estamos com um estúdio novo, eu estava morrendo de saudade de todos vocês aí de casa, eu fiz uma viagem ao exterior, fui conhecer alguns lugares do país, Mecolsul, fui para o Chile, fui para a Argentina, fui a Bariloche, mas já retornei com muitas novidades, com matérias novas, vamos começar o nosso programa que está imperdível, vamos rodar a primeira matéria? Roda do BT! Oi gente, está começando mais um Atrás da Cuxinha. E hoje nós vamos fazer a nossa roda de atores. E para iniciar essa roda de atores, essa roda de conversa, nós vamos falar sobre os não atores. E aí gente, os não atores estão assumindo cargos e lugares de atores aqui no estado? O que vocês acham disso? É uma coisa que acontece? Vocês se sentem prejudicados por isso? Como que é? Eu me sinto super prejudicado porque acaba que eu perco o trabalho, prejudico e não é da área. É como você pegar um médico e botar qualquer um para fazer uma cirurgia, por exemplo. Ele pode? Não pode? Então por que com a gente pode? Sabe? Exato. Eu acho que esse é um ótimo exemplo porque assim, ninguém coloca uma pessoa que não é formada, não é da profissão de fato para assumir aquele ofício. Acaba que a gente fica muito banalizado e aí a gente nunca consegue atingir aquele local de assim, a cultura é importante. Exato. Olha, um ponto importante sobre isso é que um dia desses eu conversei com um cineasta e diretor sobre os não atores. E eu perguntei, então cara, por que o fato de você escolher não atores? E ele me disse, às vezes é por uma questão de perfil e eu entendi, porque às vezes a gente encontra alguém com perfil específico e mira. É aquela pessoa. Mas ele disse mais, ele disse que ele gosta também de não atores porque o não ator vai chegar num ponto de naturalismo em atuação dentro desse produto audiovisual que o ator talvez não chegaria. E aí eu questionei, será? Será mesmo? Porque o ator, a gente estuda tanto e ainda tem que lidar e ficar provando o quanto estudamos, o quanto é esse estudo. É para sempre, para chegar em técnicas, em formas de atingir uma atuação excelente, com interno, muito bem trabalhado. Então como que o não ator, ele pode chegar tão bem nisso em tão pouco tempo? Precisa de um estudo, né? Exatamente, precisa de um estudo e além disso, não é só um estudo de interpretação em si. Você tem que saber estudar um texto. Você tem que saber procurar referência. Você tem que saber como o seu diretor gosta de trabalhar. Me incomoda quando alguém de porte dentro do audiovisual me afirma que dá para trabalhar com, fazer um filme só com não atores. Cara, desculpa, não dá. Eu acho muito legal a gente falar, aproveitando o gancho, sobre editais, né? Acaba que o edital fica muito restrito de uma panelinha, né? Ah, uma panela. E aí, isso é problemático porque acaba que o recurso volta e ele não é bem utilizado, né? Sim. Acho importante a gente se unificar, mas também a formação, né? Dar formação em vários sentidos. Não só no sentido de você fazer um curso de interpretação, enfim, seja lá o que for. Mas uma formação para que a gente consiga escrever um bom edital. É uma coisa que fortalece a sociedade como um todo, sabe? Não é nem só o próprio artista que usufrui disso. É a sociedade em si. Porque tem gente que nunca assistiu teatro na vida. 40 anos de idade, eu conheci outro dia um senhor que falou assim, nunca fiz um teatro. E aí, a gente tem um público, e falando a nível assim, Brasil, onde as pessoas não consomem cultura. Eu fui muito pouco estimulada na escola, na sociedade, na cultura. A minha curiosidade veio de mim, a minha sede por arte, assim. E era muito desesperador porque eu não tinha referência. Olha, pra vocês, como que foi essa introdução? Funcionou assim. Também foi na escola. Foi na escola que eu já sabia, não, que eu era o ator. Lembro que no terceiro ano já era muito mais certo, assim. Todo mundo fez, né, os trabalhos de profissões. Ah, medicina, medicina. Direito, direito. Eu o único, artes cênicas. É, meu Deus? Desde 2013, sempre tive muita certeza. Eu queria ser músico quando eu era mais novo ali, né, tipo, depois de um tempo. E aí eu caí nas artes cênicas, me apaixonei, fui mordido pelo bichinho no teatro. E aí descobri que a minha vibe é essa ator mesmo. Gente, como que esse assunto rende, né? Meu Deus. Rende, mas a gente pode ficar conversando horas e horas sobre isso. Sim. Sem pensar. E foi uma delícia conversar sobre arte com vocês aqui hoje, amigos. E com vocês também, pelas espectadoras de casa. O nosso quadro tá acabando. E é isso. Foi um prazer estar aqui com todas vocês. E até o próximo programa. Até. Beijo. Beijo.